A Sony seria a grande vilã da nova geração? Fala galera, aqui é o Belone e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre um tema que é bem interessante, afinal de contas já tem alguns anos, já tem aí um, dois anos que o Playstation 5 está no mercado e que o Xbox Series S e Series X também estão no mercado e a gente não tem ainda jogos que realmente reproduzem tudo aquilo que é uma nova geração. Inclusive, jogos do Playstation já foi confirmado que serão o Crogen até 2025, 2026. A própria Sony voltou atrás e voltou a produzir o seu Playstation 4. Então antes da gente começar a nossa conversa aqui, você já sabe, se é novo por aqui, não conhece a Very Hard Games, estou te fazendo um convite, assiste esse vídeo até o final, se o conteúdo que eu for trazer para você aqui for relevante, você se inscreve, ativa aí o sininho de notificações, deixa seu like e se você discordar do que eu estou dizendo aqui, usa a caixa de comentários para dar sua opinião, para falar como que você enxerga e aí a gente vai ter um debate bem legal. Lembrando que esse tema desse vídeo aqui, a gente vai trazer ele no VHGCast sexta-feira, 9 horas, já coloca na sua agenda, nós vamos trazer esse tema para dar uma dissecada ainda maior nesse tema, ok? Bom, eu fiz essa afirmação ou eu fiz essa pergunta? Foi uma pergunta. A Sony seria a grande vilã da nova geração? Vamos entender isso aqui, vamos entender todas as ações. O Resident Evil 4, quando ele foi anunciado, ele foi anunciado para a nova geração, Playstation 5, Xbox Series, Xbox Series S, Series X, ok. Aí, há pouco tempo agora, coisa de uma semana, nós tivemos a notícia que o jogo também iria sair para a Playstation 4. Eu comentei no último VHGCast que, na minha opinião, a Sony chegou até a Capcom e falou para a Capcom assim, olha, eu te ajudo no marketing do jogo, te dou uma grana aqui e você lança o jogo também para a geração do Playstation 4. Por quê? Porque a Sony voltou atrás, ela tinha parado de produzir Playstation 4, voltou atrás e começou a produzir Playstation 4. Ou seja, ela quer continuar vendendo o console. Por quê? Porque está faltando peça para produzir o Playstation 5, por N motivos. E é um console mais barato do que o Playstation 5. Ok, está tão barato também esse não. O Playstation 4 hoje você compra na faixa de R$ 2,700 aí, R$ 2,600. Usado, você compra um pouquinho mais barato. Ok, acompanha a linha do raciocínio. Então, nós temos o Resident Evil confirmado para a Playstation 4. Eu acredito que a Sony chegou na Capcom e falou, olha, vou te ajudar aqui, você vai lançar o jogo para a minha base. Eu tenho uma base aqui de jogadores no Playstation 4. Você vai lançar o jogo aqui para essa geração e eu vou te ajudar. Ou seja, eu tenho uma base de clientes aqui para vender para você. Ok? Ok. Aí começou o rumor e a discussão. Por que o jogo não sairia para o Xbox One? E aí começou aquelas teorias, né? Ah, a Sony pagou a Capcom para que o jogo não chegasse no Xbox One. Ah, a Sony fez isso, a Sony fez aquilo. Não. Nada disso. Nada disso. Até comentei no cast que para mim a coisa era muito simples. Se sair no Playstation 4, provavelmente vai sair no Xbox One. E tudo encaminha, tudo está apontando que o jogo também vai sair para o Xbox One. Algum problema? Não. Problema nenhum. Porém, aí que está o negócio. Talvez nós não vamos ter no Resident Evil 4 Remake tudo aquilo que poderia ter, porque o jogo precisa ser limitado para que ele rode num Playstation 4 e para que ele rode num Xbox One. A verdade é essa. E aí nós temos a Sony com suas narrativas. Você lembra lá a Sony no Playstation 3, no próprio Playstation 4, dizendo nós não somos a favor de retrocompatibilidade, nós acreditamos em gerações. Ou seja, ela acredita que tem que pular a geração. Ok, perfeito, não tem problema nenhum. É a narrativa dela. Porém, hoje ela começou e contra a sua própria narrativa. Entenda. Entenda. Para ela é conveniente que o jogo saia para a Playstation 4 hoje. Para ela é conveniente que os jogos saiam cross-gen até 2026. Por quê? Porque ela tem uma base grande e ela precisa de dinheiro. O ano fiscal da Sony, ano passado, fechou em 30% a menos de arrecadação, fechou em déficit, fechou com prejuízo. Imagina os investidores que colocam dinheiro na empresa, que querem um retorno e a empresa fecha no vermelho. O que eu estou vendo esse ano é a Sony fazendo várias ações para ela fechar melhor do que o ano passado. Quer exemplos? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, lançou The Last of Us 1 Remake, esse remaster de luxo. Gastou praticamente nada na produção desse jogo e vendeu a preço full, 70 dólares. Jogo que poderia vir na assinatura e não veio. Por quê? Porque ela precisa de ganhar dinheiro. Aumentou o preço do Playstation 5 lá no Reino Unido. Por quê? Porque lá ela vende bem, lá ela domina bem o mercado. Entende? Ela vem tomando ações para ela conseguir o maior lucro. A Sony tirou dos lojistas, e a Very Hard Games se enquadra nisso, tirou a venda de assinaturas. Nenhuma loja autorizada, parceira Sony, pode vender jogos da Sony, jogos, assinatura. Nós só podemos vender saldo, mais nada. E ela paga uma comissão bem baixa para isso. Ou seja, ela vem enxugando aonde ela pode enxugar, vem juntando aonde ela pode juntar. Quer mais exemplo disso? Para a gente continuar o nosso raciocínio. Veja que a Sony falou que ela não iria lançar seus jogos exclusivos em outras plataformas. O que aconteceu de um ano para cá? Os seus exclusivos estão indo para PC? Por quê? Dinheiro. Retorno. Simples. Isso é muito simples. Quando eu falo que a Sony está limitando a geração, é porque ela estendeu os seus jogos, o crogen dela, ou seja, até 2026. Por quê? Porque a base maior dela é no PlayStation 4. A base de jogadores maior é no PlayStation 4. O PlayStation 5 vendeu bem, mas não o suficiente para ser uma base maior do que o PlayStation 4. Ainda tem a questão da falta de componente, ainda tem várias outras questões que a gente precisa debater. Então, olha bem, quando nós temos uma informação que ela é parcial, a nossa opinião sobre aquela informação também é parcial. Nós precisamos ter a informação completa para emitir uma opinião mais completa. Então, estou te apresentando aqui vários pontos, vários pontos para você avaliar, para você pensar na sua cabeça, a Sony está ou não limitando a geração. Quando eu lanço um jogo crogen, e veja lá no início quando a Sony anunciou o PlayStation 5. Ela falou que o God of War Ragnarok seria apenas para o PlayStation 5. O jogo vai sair para o PlayStation 4. Ela lançou alguns jogos no PlayStation 5 que poderiam tranquilamente rodar no PlayStation 4. Vou dar alguns exemplos. Demon's Souls, Returnal. Esses jogos rodariam perfeitamente no PlayStation 4. Perfeitamente. O único jogo que talvez não rodaria seria o Hatch and Clank, Rift Apart, só. É o único. O único desses que eles estão falando, que são nova geração, é o único. E vou dizer um negócio bem legal aqui. Eu tenho os consoles da nova geração. E eu tenho jogado esses games que são jogos da nova geração. E assim, tirando o FPS, que é 60 FPS, isso ajuda bastante. Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Então, quando você obriga um jogo a ser crogen, você limita o jogo. Você limita o desenvolvimento. E aí a gente tem situações, situações. Eu acredito que Cyberpunk, se tivesse sido lançado somente para a nova geração, muitos dos problemas que o jogo teve, ele não teria. Battlefield 2042, se tivesse sido lançado somente para a nova geração, muitos dos problemas que teve, não teria. Não teria. Gente, é uma loucura. Pensa comigo se eu lançar um jogo para Xbox One Fetch, Xbox S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X. Aí você vem para o Playstation. Playstation Fetch, Playstation Slim, Playstation Super Slim. Eu acho que nem tem o Super Slim, acho que só o Slim. Playstation Pro. Só que são três, quatro consoles. Playstation 5. Caras, amigos, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu já falei aqui em alguns podcasts, e vou falar aqui de novo. Eu acho a Sony uma empresa muito competente na produção dos seus jogos. Eu acho a Sony muito competente no gerenciamento dos seus personagens, das suas caras. Eu acho a Sony muito competente no marketing dela. Ela faz contratos e fecha contratos como ninguém, meu amigo. Como ninguém. Olha o Final Fantasy VII Remake aí, meu amigo. Que não vem para o Xbox, nem por reza brava. Não vem para o Xbox de jeito nenhum, cara. Termina ali o contrato de exclusividade, ela vai lá e já empurra um pouquinho mais. Ela é muito competente. E não tem nada de errado nisso. Isso faz parte do jogo. O que me incomoda na Sony, e isso me incomoda muito, é a forma que ela relaciona com o seu cliente. É a forma que ela conversa com o seu cliente. Isso, para mim, é o que mais me incomoda na Sony. Isso é o que mais me incomoda. Eu apresentei vários pontos aqui, que a gente pode pensar se a Sony está ou não limitando a geração. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Use aqui a caixa de comentários. Coloca seus comentários aqui. Fala o que você acha a respeito disso. Lembrando que o Xbox One já foi parada a produção dele. A gente, do Xbox, só temos o Xbox Series e o Xbox Series X, Series S e o Series X. De repente, a Sony poderia ter um console de entrada também, com preço mais barato. Ela poderia ter isso. Não sei se ela faria, mas poderia ter. Ela tem o console All Edition, o digital. O console digital lá, ela tem. Ok. Mas é praticamente o mesmo preço do console com leitor. Entendeu? Então, assim, ela poderia ter um console com preço melhor, para que a galera que quer entrar na nova geração pudesse entrar com um preço mais acessível. Enfim, apresentei vários pontos. Vários pontos. E ela mesmo falou que ia acabar com o Progen. Ela veio a público e falou que o Progen vai até 2025, 2026. Ela tinha parado a produção de PlayStation 4, voltou atrás e começou a produzir PlayStation 4. Ela falou que jogos sairiam só para a nova geração e os jogos vieram pro Progen. E quem comprou o PlayStation 5 só para jogar o God of War Ragnarok? Se apertou, parcelou, porque o Brasil, todo mundo parcela. Entende? A Sony é ou não é a inimiga da nova geração. Ela está ou não limitando a nova geração. Usa aqui a aba de comentários. Vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é. Ah, detalhe. Sexta-feira a gente continua esse bate-papo aqui sobre esse assunto. Valeu, galera. E aí